e olha só meus amigos que acompanha aqui nossos vídeos que acompanha aqui a TV Cultural Chico Museu você que acompanha mais de perto aqui os vídeos do Patônio portanto é mais um vídeo recebidos e atualizações alguns informes aqui para o Patônio desde já avisar que o Chaguinha está na correria aí não pôde participar desse vídeo tá certo nós já marcamos aí duas vezes e sempre tá ocupado enfim no entanto tá em outro trabalho mas dizer que tá tudo bem tá tudo ok tudo maravilha portanto é o primeiro vídeo que a gente faz aqui que a gente grava aqui sem a presença do Chaguinha Pescador mas o mais importante é essa prestação de conta com você escrito com você doador tá certo e desde já muito obrigado por estar aqui com a gente por fazer a gente ser essa ponte e assim tornar a vida das pessoas mais interessante mais alegre mais feliz tá certo sou uma ponte e portanto o último vídeo de recebido que foi gravado com o Patônio eu tava olhando aqui já faz alguns meses já impressionante como esse mundo de correria tudo é rápido o último vídeo que foi gravado foi no dia 27 de fevereiro de 2024 para desse ano né você de fevereiro para cá pesquisei aqui acho que não foi gravado um outro vídeo não se for meus amigos me avisem porque pesquisei aqui o último vídeo dia 27 de fevereiro de 2024 então lembra que do saldo daquele dia 27 2 o saldo foi de 6.290 e 23 centavos ou seja até 27 de fevereiro do presente ano dois mil e vinte e quatro o saldo nosso amigo Patonio tem em conta em caixa é 6.290 mais 23 centavos 6.290 e 23 centavos então hoje entrou doações aqui e já tinha outras lá já bem antiga e talvez você pensou que seu nome nem vá mais ser falado aqui claro que sim a gente guarda tudo com mau carinho e hoje mesmo acabou de chegar chegar a doação aqui a nossa amiga Cleusa Cândido ela enviou 200 reais para o Patonio portanto eu quero que você só a doação está entrando hoje somar juntamente com 6.290 e 23 centavos tá certo nossa amiga Cleusa Cândido 200 reais muito obrigado nossa amiga Cleusa Cândido a Dona Irene de Duque de Caxias no Rio de Janeiro aquele período acho que foi março abril mas não lembro mais que se eu anotar aqui a data ela havia enviado 25 centavos não 25 reais para o Patonio tô sentado aqui tem uma pessoa ligando aqui é Dona Irene de Duque de Caxias 25 reais para o Patonio muito obrigado Dona Irene muito obrigado Dona Irene nosso amigo Francisco tinha enviado 10 reais para o Patonio através dos contatos Chico Web só agora falando o seu nome aí de fevereiro para cá tem mais de 6 meses que a gente não gravava vídeo de recebido para o Patonio só agora estamos trazendo esse vídeo hoje é 15 de novembro de 2024 não 15 de outubro 15 de outubro exatamente 15 de outubro nossa essa correria já quer até adiantar aqui um mês aqui a gente quer diminuir agora os meses para ver se né você nosso amigo Francisco enviou 10 reais para o nosso amigo Patonio através dos contatos do Chico Web do canal Chico Web canal do Chico Web aí rumo a 200 mil amigos também realizando sonhos sendo a ponte sendo porta-voz para o nosso povo a nossa gente Paulo Xavier que mora em Brasília também tinha enviado 20 reais para o Patonio eu falo tinha enviado porque já faz dias que chegaram essas doações já quer dizer já faz é meses nosso amigo Paulo Xavier enviou 20 reais para o Patonio Paulo Xavier que é de Brasília muito obrigado e a nossa amiga Isabel Cristina Felipe de Hortolândia São Paulo 100 reais para o Patonio nossa amiga Isabel Cristina Felipe de Hortolândia São Paulo havia enviado 100 reais 200 reais quer dizer 100 reais Isabel Cristina Felipe de Hortolândia São Paulo 100 reais no entanto que essas doações aqui totaliza aqui 355 reais 355 reais foram as doações de hoje do dia 15 de outubro de 2024 no entanto que 6.290 e 23 centavos mais 355 totaliza aqui 6.645 reais e 23 centavos no entanto dessa presente data 15 de outubro a 10 horas e 35 o nosso amigo Patonio tem 6.645 reais 6.645 reais e 23 centavos em caixa e aí algumas pessoas perguntam tem muitas idéias relacionado a esse valor que é para o bem estar dele a gente vai ver até o final do ano o que poderia ser feito porque é de repente precisa de um de mais coisa ali para o felicidade dele enfim outro diz que é melhor reservar enfim aí a gente fica nessa dúvida no entanto meus amigos saldo em caixa 6.645 reais e 23 centavos e por as doações de hoje foram 355 reais no entanto meus amigos eu gostaria de saber que nós levamos o Patonio para a questão de documentação já agora no próximo mês já vai fazer um ano que a gente deu entrada na questão da documentação dele então no mês de setembro é o mês de setembro até o mês de setembro mês passado esse RG não tinha sido ainda feito não tinha sido liberado ainda e aí pediram novamente a presença do Patonio lá para tirar novamente esse RG alegando que tudo é digital e que não sei o que atualizações enfim no entanto que ontem mesmo ontem 14 de outubro fui lá no departamento de RGs procurar lá e disseram que ele não chegou alegando porque demora um pouco imagina demora um pouco vai fazer um ano pelo RG gente como é que pode e aí quem disse tem que ir para a Receita Federal para já vir incluso incluído o CPF no RG bom então tem essa informação de que infelizmente o Patonio ainda não está aposentado por questão de documentação a qual é o sistema com as burocracias é a diretriz enfim a gente sabe o que fala nesse momento porque imagine você espera aí praticamente um ano pelo RG e alegra tantas outras coisas que a gente fica às vezes até chateado porque há uma cobrança para a gente que as pessoas perguntam direto se o Patonio já está aposentado não o Patonio não está aposentado gostaríamos que já estivesse lá da primeiro dia que a gente levou ele para tirar a documentação que demos a entrada na papelada então vamos aguardar como é que vai ser porque a gente sempre falou nos vídeos que esse dinheiro, o aposento dele seria para ele claro que é dele seria para ele e para a cuidadora no caso seria a de Isabel não sei até quando vai estar aqui com a gente mas até até hoje está tudo bem, está tudo ok a gente nomeia Isabel porque é quem está ali à frente cuidando enfim no entanto que é para um cuidador essa é a nossa ideia tenho certeza que muitas pessoas vão concordar que esse salário mínimo que a gente reza ou torce hora para qualquer hora dar certo porque além de assim que essa documentação chegar o RG a gente vai fazer o processo para poder dar entrada junto ao INSS que também poderá ter alguns probleminhas aí a gente espera que não demore mas vamos aguardar como é que vai ser no entanto essa ideia de do salário o salário mínimo dele que é o direito dele já perdeu em vários anos de ser para uma cuidadora para ele dois no caso para ele dois no entanto é mais um vídeo aqui para a TV Cultural Chico Museu trazendo essas informações agradecer imensamente cada um que está aqui com a gente todos os inscritos nós agradecemos um por um muito obrigado pela força pela confiança e porventura você enviou doações para o Patônio e este vídeo de atualizações de recebido não saiu o seu nome entre em contato novamente que é o zap do canal aqui entre em contato novamente com a gente que está aqui na descrição aqui do desse vídeo se você olhar embaixo aqui abate o seu celular você roda-se um pouco aí tem mais você clica em mais aí sai todo o texto aí logo acima está o nosso contato você tem contato com a gente e mande novamente o recibo e isso se porventura você enviou o recibo enviou o seu nome a sua cidade para enviou doações para o Patônio e o seu nome não saiu aqui agora quanto os recebidos para diversas pessoas os outros vídeos recebidos aí em qualquer momento a gente está trazendo outro vídeo tá certo? vídeo recebido no entanto esse vídeo aqui mais é especificamente especificamente para falar das doações direcionadas para o Patônio porque aí as pessoas que enviaram vão assistir esse vídeo já sabendo que aqui está todas as informações está o seu nome a sua cidade tá certo? e deixa eu agradecer agradecer a todos por por essa linda história que a gente conheceu quer dizer eu já sabia da história dele mas não sabia como trazer aqui para a rede social porque uma vez que a gente traz uma história aqui para a rede social claro que algumas pessoas imaginam assim ah, é para ganhar fama ganhar visualizações não e também não deixa de é porque também não deixa de ser porque também estaria mentindo se não fosse também por visualizações porque uma mão lava a outra todo mundo sabe disso então a gente tem esse resultado fantástico com a vida do Patônio a qual 99 pessoas que nos conhecem aqui na região e pessoas que assistiram os vídeos e nos falam direto se não fosse aqui a TV Cultural Chico Museu Chaguinha Pescador o Patônio não existiria mais aqui com a gente então quase que 99% das pessoas falam isso e a gente entende que realmente se não fosse a gente estar presente ali não existiria então desde o primeiro vídeo até este vídeo olha que transformação nós fizemos na vida do outro e assim também como a gente ajudou a Francisca Moreira a Francisca Moreira decidir o melhor local o melhor local para ela morar não foi fácil porque foram muitos vídeos falando o mesmo assunto enfim hoje ela se encontra na sua casa está feliz ela não está muito feliz pela questão do adaptações adaptações então assim que ela estiver adaptada ali com certeza vai estar mais feliz então tem outras histórias também da própria Dona Rosa esposa do Queima Lata que a gente conheceu numa história conheceu numa situação muito difícil através do canal Newton da Mata que me fez conhecer a história de perto da Dona Rosa do Queima Lata e veja como é que se encontrava a Dona Rosa veja como é que era o André o André não se comunicava assim como hoje fica presente com a gente a gente interage brinca algumas pessoas ah de museu você tira as brincadeiras pesadas eu me esforço muito para não tirar a brincadeira pesada com ninguém nem aquela brincadeira sem graça a gente interage numa situação em que todo mundo dá risada sem discriminar sem enfim então essa ideia é fazer essas pessoas sorrirem porque são pessoas que não iam saber nem o que era sorrir se não fosse a gente estar presente com esses vídeos mostrando resultados ou seja resgatando vidas que maravilha um trabalho desse né então agradeço todas as pessoas todas as partes do mundo eu sei que tem algumas pessoas que conhecem que nosso trabalho é o nosso trabalho algumas pessoas ainda insistem que é eu que ajudo por enquanto não sou eu gostaria sim de um dia chegar a uma situação aqui através do Youtube de poder ajudar diretamente mas por enquanto nesse momento não está dando você pode ter certeza disso mas na medida do possível também faço minha parte social além desse trabalho aqui né porque é um trabalho social que ajuda muitas pessoas e inspirou outras pessoas também ajudar outras pessoas então de qualquer forma está acontecendo muitas coisas boas em todo o Brasil através desses canais que gravam a realidade social que ajudam o próximo que nossa tantos canais por aí ajudando o próximo fazendo acontecer resgatando vida motivando pessoas tá certo meus amigos portanto para o vídeo não ficar muito longo só pra se você também não entendeu nada aqui volte o vídeo aí você assiste de novo fique à vontade só pra totalizar doações de hoje aqui totalizou 355 reais juntamente com 6.290 e 23 centavos que já havia em caixa lá desde fevereiro então totalizou 6.645 reais e 23 centavos tem caixa para o senhor Patônio Francisco Cunha Leal 6.645 reais e 23 centavos esse é o valor para o nosso bem como vai e lembrando que eu me comprometi de estar eu não vou dizer pagando a de Isabel porque pagando é quando é salário enfim a gente contribui mensalmente para para Isabel mensalmente claro e onde ela ajuda nos ajudar é uma pessoa que realmente veio para somar porque claro que o nosso compromisso e o Chaguinha Pescador era de trazer a história do Patônio para cá e abraçar essa causa por toda a vida de estar lá de levar almoço café da manhã no entanto a Isabel veio junto com a gente para somar onde a gente repassa uma quantia mensal e também quero agradecer imensamente por essa confiança essa parceria de ajudar o próximo então eu continuo esse compromisso que eu assumi de pagar às vezes faltam outras coisas lá o Chaguinha Pescador também contribui também às vezes falta o gás qualquer outra coisa enfim teve o serviço de ar da limpeza da roça eu nem vou nem falar aqui só quero falar do que tem em saldo para ele a gente contribui que algumas pessoas acham que a gente usa as pessoas também nunca vou ouvir que alguém dizer que os personagens usam o Chico Museu vão dizer que é a gente que usa os personagens não aqui não tem nada de usar aqui somos parceiros somos pessoas maduras entendidas compreendidas para a gente ajudar o próximo para a gente fazer algo pelas pessoas vejam que eu sou só uma ponte olha quantas pessoas já foram ajudadas através só dessa minha ligação de gravar o vídeo com o personagem jogar aqui na rede olha que forma mais que de ajudar as pessoas então é um mundo de parcerias você pode ter certeza disso a vida é um ajudando o outro se você não puder ajudar o outro deixe os outros ajudar tá certo meus amigos aqui foi mais um vídeo comente aqui fique à vontade que é jogo limpo ah Chico Museu pode comentar Chico Museu eu mandei doações para o papão e não vi você falar no meu nome eu vou deixar pode deixar aqui no comentário não tem nenhum problema e só que tem um detalhe me apareça com o recebozinho direitinho a data enfim para a gente atualizar ou se não você vem aqui no meu no zap do canal e fala Chico Museu faz dias que eu esperava você falar meu nome no vídeo aqui falando do recebido do patói meu nome não foi falado não foi citado o valor também minha cidade enfim entre em contato com a gente nossa faço questão porque aqui é 100% de transparência aqui é 100% de honestidade se não for esse projeto não funciona porque aquela velha história você ajuda uma pessoa 90% não você ajuda uma pessoa 100% no dia que você ajudar 99% você já sabe como é que é então aqui a gente trata de um trabalho muito sério um trabalho reconhecido mundialmente nossa tem país aí que as pessoas eu não queria saber a quantidade de pessoas que assistem que te assistem regional do mundo aí nossa para mim cada dia que que eu escuto isso que eu lembro disso para mim aumenta as minhas responsabilidades porque não existe coisa pior repito é você ser decepcionado a decepção ela corta o coração da gente como uma gilete gilé é gilete mesmo né como uma navalha assim friamente a decepção tem um poder de cortar então eu jamais vou decepcionar meus amigos que me deram oportunidade de mudar a minha vida vida de amigo de parente tantos personagens que tem vida casa digna por causa desse trabalho jamais e sempre digo repito se um dia eu não puder mais caminhar com este canal é muito fácil vir aqui gravar um vídeo e dizer olha a partir de hoje vou explicar os motivos mas decepcionar você e nem ninguém nessa vida jamais você pode ter certeza disso a gente trabalha com a sinceridade com a transparência com a humildade fazendo o que é certo eu venho de uma filosofia que nós só colhemos o que plantamos é a lei da ação reação então se a gente planta a gente colhe então se a gente planta a gente colhe vamos plantar coisas boas para a colheita ser feliz ser alegre tantas pessoas adultas às vezes sem necessidade procurando intrigas com enfim não faça isso então meus amigos não faça isso vamos ser ponte vamos ser o porta-voz vamos ser esses seres humanos que a gente quer ver neste mundo às vezes incruel como é que eu poderia dizer injusto mas nem por isso a gente vai fazer injustiça vamos fazer fazer justiça com amor com a paz com a união com a amizade com a transparência com a honestidade com a humildade tá certo meus amigos repito o Chaguinha Pescador tá aí em outras rotas muito em breve vai ter vídeo aí com ele enfim tá meio ocupado aí nos seus projetos suas andanças um abraço a todos e dizer que em breve que em breve vai ter mais vídeos recebidos aqui na TV Cultural Chico Museu e tem outros vídeos aí das roças das pescarias muitos vídeos tá certo e muito obrigado por estar aqui com a gente poder compartilhar o vídeo aqui do Patron agradeço deixe seu gostei aí se você ainda não é inscrito vamos lá se inscrever vamos fazer esse canal aí passar de 2 milhões de de amigos que vai ser muito em breve tá certo um abraço a todos até o próximo vídeo meus amigos doce tchau tchau tchau